E fala aí galera do M.A.Games, tudo bem com vocês? Matheus André na área trazendo mais um vídeo E hoje aqui um videozinho que ganhou aí na votação que eu fiz, vou tá mostrando pra vocês a votaçãozinha que eu fiz aí E o resultadinho dela, Ilha Desperta ganhou 100x, tá? Então eu tô aqui hoje iniciando, eu tô aí com 193 fechada, já tá mostrando pra vocês aí Quando eu tiver com 293 eu trago o resultadinho pra vocês E quanto que foi aí que eu gastei e quanto que foi meu farm completo, tá bom? Então fica comigo aí que já já eu trago o resultado E voltamos galera aqui, e o resultado já tá na telinha, a gente iniciou com 193, a gente tá com exatos 293 Eu já vou colocar naquela telinha e já vou começar a falar o resultado pra vocês Sem enrolação, sem nada, porque foi bastante coisa que eu dropei Então bora lá, já vou abrir o leilão, deixar vocês vendo aqui já o leilão Eu já vou começando aqui né O meu gasto gente, foi exatos 240kk, tá? 240kk foi o que eu gastei pra fazer 100 ilhas Porque eu comprei aí mais ou menos a ilha a 1.3 até 1.6 mais ou menos E você gasta mais 1kk aí pra colocar ela desperta né Em comum que chama A minha média por entrada foi aí de 10 minutos Mas aí no final do vídeo eu vou trazer aí tipo uma tabelinha pra vocês Pra vocês terem noção do quanto eu demorei, tá gente? Então eu já vou começando a falar aqui pra vocês Núcleo aprimoramento altíssimo caiu bastante Caiu 423 núcleo aprimoramento altíssimo Eu vendi a 950kk a cada No total deu aí 401kk E 850k Núcleo de aprimoramento alto Caiu aí Centro e 4 Eu vendi a 580kk a cada No total deu 60kk 320k Bracelete da extorsão mais 7 Consegui dropar 3 Tá 20kk a cada No total vai dar 60kk Bracelete do lutador mais 7 Consegui também dropar 3 Tá 25kk a cada No total vai dar 75kk Núcleo astral de orixalcão Que é de quebrar itens aí com opções, tá? De orixalcão Então eu consegui 6 packs só quebrando itens Tá 29kk a cada No total aí Deu 174kk E tá vendido, gente Tá aqui Núcleo arcano pedaço Eu consegui 16 packs Tá 579kk a cada No total deu 9kk 264k Núcleo material de mitrio Consegui 2 packs, tá? 2kk 395kk a cada No total deu 4kk 790k Bracelete do sábio Mais 7 Consegui dropar 2 Tá 19kk a cada No total 38kk Brinco resistente Mais 7 Consegui dropar 1 19kk Runa Quantia de drop de alze Consegui dropar 8 Tá 2kk E 500kk a cada No total 20kk Anel do sábio Mais 6 Isso aqui é coisa que cai de mob Consegui dropar 1 10kk a 750k Núcleo de aprimoramento Pedaço Que é de quebrar itens aprimorados Consegui 7 packs, tá? 1kk 400kk a cada No total 9kk E 800k Núcleo astral de mitrio Consegui 1 pack 9kk Runa de pet XP Consegui dropar 6 Tá 10kk a cada No total 60kk Runa de danos críticos 15kk Amuleto resistente Mais 7 Também cai de mobs Consegui dropar 2 2kk 750kk a cada No total 5kk E 500 Chocante armadura De GU 14% Eu consegui dropar aí Um dos relenos Que eu consegui dropar aqui Gente, ó 14% Consegui vender aí A 200kk, tá? Runa Taxa de drop Alze Consegui dropar 3 Tá 30kk a cada No total 90kk Anel do lutador Mais 6 Que também cai de mobs Consegui dropar 1 11kk Runa de ataque Consegui dropar 2 Tá 13kk E 700kk No total 27kk E 400k Sinto preventivo Mais 4 Consegui dropar 1 5kk E agora, gente Foi aí O drop De mais valor Que eu tive nessa dungeon Curti demais Ter dropado isso, tá? Vou tá mostrando aqui E foi aí A runa De ignorar Acerto, gente Consegui dropar a runinha aí De ignorar acerto Consegui vender A 850kk Ela tava 900kk No leilão Mais um rapaz Tava lá na minha live Que já me acompanha aí Já tem uns 2 meses Na live Tá lá direto Pediu pra mim fazer 850kk Eu fiz Mudei o preço De um leilão Pra deixar aqui Pra vocês verem Mas ela tava 900kk Mas eu vendi aí A 850k Que é o preço Que eu vou colocar Pra vocês, tá? Então foi aí O nosso drop Mais valioso Só porque Juntando as outras coisas Dá um valor Excelente, gente Runa de amp mágico Dropei 1 35kk Runa de furto De HP 5kk Runa de HP 5kk Runa de grupo XP Consegui dropar 7 2kk E 700k Cada No total 18kk E 900k Runa de destreza 5kk E 500 Pergaminho de DC Altíssimo Que é quebrar itens, né, gente E armas, né Altíssimas Consegui aí 4 pergas de danos críticos Vendi a 4kk Cada No total Deu 16kk Runa de taxa De drop De bomba de auze Consegui dropar 8 Tá 1kk 650kk Cada No total 13kk E 200k Runa de experiência De XP Consegui dropar 2 Tá 2kk E 200kk Cada No total Deu 4kk E 400k Runa de resistência A investida Consegui dropar 2 5kk E 500kk No total 11kk Runa de força Consegui dropar 4 Tá 2kk E 100kk No total 8kk E 5k Runa de inteligência 2kk E 200k Anel do vencedor Mais 6 16kk 280k Também Cai de mob E é coisa que É caríssimo Por causa da coleção E núcleo material De orixal Deu 1 pack Deu 19kk 998k Cinta impactante Mais 4 Também pra coleção 4kk Então Isso aí Foi o que a gente Conseguiu Gente Mas não foi só isso Porque olha aqui O tanto de runa Que eu ainda tenho Pra vender Mas essa aqui São runas Que tem valor Baixo Eu não quis Colocar pra vender Isso aqui Eu vou tacar Na minha coleção Tá galera Ainda dropei Mais coisa Ainda tem aprimoramento Aqui que eu não Coloquei Porque não Cabei Vocês podem ver Que meu leilão Tá full Tá gente Porque foi Coisas demais Eu tive que ir Recebendo coisas E tirando coisa E colocando mais coisa Pra vender Porque foi Bastante Bastante coisa E já vendeu Praticamente as coisas Que importava De mais valor Já vendeu Quase tudo O nosso Farm total Disso tudo Que eu falei Pra vocês Foi aí De 2 bi 320 kk 552 kk Mas presta atenção Gente Porque eu vou Falar também Que a gente Tá num evento Que tá comprando Itens no NPC E eu comprei Itens no NPC Pra mim Fazer a dungeon Mais rápida E eu vou falar Pra vocês Como eu fiz lá Como o nosso Gasto Foi aí De 240 kk O nosso Farm limpo Livre Seria de 2 bi 80 kk 552 kk E isso gente Se eu não Gastasse os itens Do evento Eu tava gastando Exatamente 35 kk Pra pegar Os tokens Do evento Porque eu tava Pegando aqui Vou mostrar pra vocês Eu tava pegando Aqui duas armas Gastam aí 4 tokens Já dá 20 kk E tava pegando Aqui a cornalina Mais 20 Que gasta aí Mais 1 token Já foi pra 25 E o caos e ruína Que gasta mais 2 tokens Mais 10 kk No caso 35 Por que Matheus Você não faz a dungeon Lá Sem esses itens Sim gente Só porque Sem esses itens Eu demorava aí Mais ou menos 14 15 minutos Pra fazer do modo Que eu tava fazendo Tá Então eu fiz no modo De exatamente 10 minutos Quando eu tava Com o buff de gem Eu tava matando O penta O penta eu matei aí Mais ou menos 20 pentas Por aí E o resto Eu tava matando Tetra Mas o que que é isso Matheus O que é penta O que é tetra Pra quem não sabe É um ciazor Tá gente Que cada vez Que você quebra Lápide Você aí Ganha um baú Adicional O primeiro Mobzinho Ele dá só um baú Se você matar ele Vai liberar um baú Pra você Depois vem O ciazor Que se você quebrar Lápide Uma vez Ele aparece Se você quebrar Lápide Duas vezes Aparece Ciazor Que liberam Três baú Depois que você mata O tetra Libera quatro baús Depois que você mata E o penta É o último É o mais difícil É forte demais O penta Forte Mas forte mesmo Só porque Ele dá cinco baús Mas eu tava fazendo ele aí Quando eu tava com Wolf de GM Então tipo assim Eu não precisava Desses itens Pra fazer esse rush Mas ia demorar demais Se não tivesse Esses itens Então O meu gasto Com os itens aí Resumindo Foi aí De 140kk Gente Porque eu demorei Quatro dias Pra fazer esse rush E foi a média aí De 25 entradas Por dia Que era mais ou menos O tempo dos itens De seis horas Tá pessoal Então eu demorei Quatro dias O nosso farm Limpo Livre mesmo Gente Foi aí De 1B 940kk 940kk 552k Esse foi aí O nosso farm Limpo Livre Desse rush Que eu queria Trazer pra vocês Não é uma dungeon Fácil de fazer Tá pessoal Se você não tiver Um PAzinho bom Você vai passar Raiva lá Eu tava Eu fiz todas As de GNA Eu fiz no modo Desperto Só porque eu não Tava voltando No baúzinho E no boss adicional Que tem Voltando Depois que você Mata O último boss Da dungeon Tá pessoal Ainda tem um boss Secreto E um baú secreto Mas eu não tava Voltando Porque senão Ia enrolar demais E eu demorei Os 10 minutos Exatos aí Pra fazer Porque não tem como Gente Porque se eu fizer Em 8 minutos 7 minutos A dungeon Ela tem um tempo De espera Se eu fechar A ilha Em 6 minutos Eu tenho que ficar 4 minutos Esperando Então eu aproveitei Pra matar o tetra E o penta Tá nesse rush Que eu fiz Então por isso Que tá aí Que eu peguei Esses itens Do evento Mas eu não Precisaria Pra fazer Só porque Ia enrolar aí Mais uns 2 dias Mais ou menos Pra trazer o resultado Pra vocês E o que eu tenho Pra falar assim Mais ou menos Do da rude Rush de ilha Desperta gente É porque se você tiver Aí mais ou menos 8 ou 9k de PA Vem com um amiguinho Não inventa De matar a tetra Não inventa De matar o penta Porque eles São muito fortes Mas dá aí Pra brincar aí Com um amiguinho E tem a chance De vir aí A runa Ignorar acerto Que tem o maior Valor ali Só porque também Tem chance de vir É... Anel crítico 4 Se eu não me engano Tem a chance De vir APW5 Tem chance de vir Extensor de slot alto Extensor de slot altíssimo Eu farmei bastante gente Mas eu não aconselho Porque é bem demorado É forte É o resumo Tá gente Se gostou Deixa aquele likezão já Se inscreve no canal Gente Não esquece E eu também Tô fazendo live Todos os dias Vai tá o linkzinho Aqui na descrição Tá gente Vocês vão lá Clica no linkzinho Da descrição Vocês vão ser levados Pra minha live Eu aguardo todos vocês lá E tão vendo aqui gente O piquezinho Que tem do lado esquerdo No canto inferior Se você puder me dar Se você puder me dar aquela ajuda Aquele suporte Doações aí De um real Eu tô aceitando Porque é difícil Fazer essas coisas Que eu faço aqui E eu não tenho suporte por trás E é isso gente De coração mesmo Um grande beijo Pra vocês Eu vou ficando por aqui Até aí O meu próximo vídeo Ou live E fiquem com Deus Galerinha Um grande beijo E Tchau Tchau Fui Tchau